Pois então, gente, eu precisei passar com o Ezequiel no médico, tá? Porque assim, gente, como eu falei pra vocês no último vídeo, que eu tava tratando a gripe em casa, ele tava com coriza, né? Já dava pra perceber, eu tava tratando em casa, né? Os medicamentos que eu já uso, que eu usava na Marie, quando ela era bebê. Então, Ezequiel já tava com dois dias de febre, eu precisei ir com ele no médico, né? E aí, gente, era como eu pensava, né? Como eu pensei, já tava medicando ele em casa. A médica falou pra mim que era uma pequena gripe, tava de coriza. E nos primeiros dias não eu tava sentindo febre, né? Depois ele começou com febre, aí eu tive que levar no médico sim. Aí ela me passou, gente, esse remédio, ó, que é pra pôr dentro do soro. Né? Vem nessas ampolinhas aqui, ó, que eu já usei. Vem cinco. Aí eu já usei, tem mais uma aqui pra usar. E ela me passou esse aqui, gente, ó, que é pra coriza também. É quase o mesmo efeito. É desse aqui que eu mostrei pra vocês, desse com Jackson. E assim, só que esse aqui, como eu expliquei no outro vídeo, né? Esse aqui já é pra crianças maiores, né? E eu não poderia nem medicar o Ezequiel, mas como eu já tinha costume, eu mediquei ele com esse... Essa fórmula aqui, com esse remédio aqui, que é pra coriza. Ó que ela passou esse aqui pra mim, que eu tive lendo a bula, é quase a mesma coisa. Faz o mesmo efeito, né? Porém, é pra idade dele, a partir dos seis meses. Esse aqui, ó, já tem oito. Então, ela passou já certinho pra idade dele, né? Como vocês veem, gente, que é muito importante tá passando no médico, né? Mas assim, eu só passei mesmo no médico por conta que ele sentiu febre, né? Sentiu febre, eu até comuniquei pra ela sobre os remédios que eu já tava dando em casa. Por conta própria, mas vocês sabem como que é médico, né? Eles não gostam. Achar ruim, eles sempre falam, tem que passar no médico, sim, não pode medicar em casa. Tá certo, né, gente? Pelo lado tá certo, sim, a gente não pode brincar com remédio, medicação. Ainda mais quando é bebê. Então, ela me passou esses dois medicamentos e continuar com o soro. Precisei comprar um outro soro, porque eu já tava sem. Eu tava lavando o narizinho dele e já tava sem. Precisei comprar um outro soro. E esse aqui, gente, que ela me passou, foi R$48,00. Que vem cinco ampolinhas dessa daqui, que é uma medicação pra pôr no soro. Esse daqui foi R$18,00, né? Então, assim, gente, não é barato as coisas, né, gente? Vocês veem que as coisas já não tão muito boas. E os remédios, então, menina, tão tudo lá em cima, os preços. Mas saúde, ninguém brinca, né? Saúde não tem preço. E eu precisei comprar esses medicamentos pra Ezequiel. E eu espero que ele melhore, né? Graças a Deus, assim, que eu tô dando certinho. Tô seguindo a receita certinho, que a médica passou, né? E graças a Deus, assim, eu tô vendo melhora nele, né? Tô ainda fazendo a lavagem nasal, fazendo a inalação também. E eu acredito, assim, que ele vai ficar bem, né? Eu resolvi gravar aqui novamente pra vocês. Como eu fiz um anterior. E resolvi gravar novamente pra vocês, né? Pra falar que eu levei ele no médico, sim. Porque ele teve febre, então precisou levar no médico, sim. Foi muito importante ter levado ele no médico. E olha aqui, gente, meu inalador quebrou. Eu não sei o que aconteceu. De repente, ele parou no momento que eu estou mais precisando, né? Que é pra fazer a inalação no Ezequiel. Gente, eu tô com esse inalador há quatro anos. Nunca tinha dado defeito. A primeira vez que deu foi agora. Ele começou a ficar meio fraquinho. Não tava saindo as fumacinhas. Não tava saindo a fumacinha direito, né? Como é pra ser. E aí, o motor tá funcionando, gente. Faz o barulhinho tudo. Agora, a fumacinha não tá vindo. Eu achei que tivesse entupido. Mas aí, minha esposa tirou, lavou. A gente escovou tudo certinho. Mas nada. Não melhorou nada. Então, infelizmente, gente, a gente deixou ele de lado. E precisamos comprar um outro, né? A gente comprou porque ele tava precisando muito. E não tinha como tá saindo de casa todos os dias pra ir no postinho. O médico passou três vezes ao dia de inalação durante cinco dias. Então, era muito útil ter o inalador em casa. Aí, a gente acabou comprando este aqui. A gente comprou esse, ó. Eu já tirei daqui da caixinha. A gente comprou esse aqui. A gente foi na farmácia que a gente recebe desconto pelo convênio, né? Que a gente passa no convênio. Então, a gente recebe desconto nessa farmácia. Então, a gente teve um desconto de R$25. Ele saiu por R$150. E a gente teve esse desconto de R$25. E eu achei importante demais. Ter que comprar um outro, né? Já que a gente tinha esse aí há quatro anos. Tô balançando um pouco a câmera, gente. Que eu tô com o bebê no colo. Que ele tá enjoado, chorando. E aí, a gente comprou, né? Aí, ele vem aqui. Que eu não sei como é que chama isso aqui. Vem esse potinho. É onde a gente coloca o remédio, né? Aqui move também, ó. Vem esse piozinho. Que a gente liga no aparelhinho. Conecta aqui também. Pra fazer a inalação. Vem o manual, né? Na verdade, gente. Eu nunca tinha visto essa marca. Nunca tinha visto esse modelo, né? Ele faz um barulho... Eu já testei ali. Ele faz um barulho bem maior que o outro. O outro era bem silencioso. Ele faz um barulhão. Mas, é... A formacinha sai bem forte, né? O fio dele aqui também é mais curto do que o outro. Eu gostava demais do outro, gente. Nossa, o outro... Pra mim, foi um dos primeiros, assim, que eu comprei. Então, na verdade, não comprei. Na verdade, eu ganhei. Então, foi um dos primeiros, assim. Então, pra mim, ele... Era ótimo, sabe? A função dele. E eu não sei o que aconteceu. Mas, tive que comprar isso aqui, né? O bebê precisou. Precisa. Né? É muito importante ter em casa. Então, eu acabei comprando. Vem o manual, ó. E aí, eu já vou... Daqui a pouco, eu vou ter que fazer já a inalação. Dar a medicação dele. Vou estar fazendo, né? E é isso, gente. Precisa, né? Criança. A gente tem que gastar mesmo, né? Doença, ninguém brinca. Então, eu precisei gastar. Comprei. Né? Mas, é uma coisa que é muito útil. E eu vou usar agora. Eu vou usar mais pra frente, né? Espero não usar, né, gente? Porque a gente não quer que a criança fique doente, né? Mas, já é uma coisa que a gente tem que ter em casa mesmo. Tá bom? Então, vim aqui pra mostrar pra vocês. Nem tô nem aparecendo, gente, no vídeo. Porque, vida de mãe, vocês já sabem. As mães aí já sabem como que é, né? A gente, mãe, ainda mais com a criança doente. A gente fica escabelada. Não se arruma direito. Porque a atenção é somente dele, né? Então, é assim, gente. As coisas por fazer. Porque tudo é pra ele. A atenção é somente dele. Não consigo fazer nada, né? Não consigo arrumar casa. Não consigo fazer nada. Porque a atenção é somente pra ele. Eu não quero nem mostrar a casa pra vocês. Porque a casa tá um pouco bagunçada. Mas, é assim. Muito obrigado pela força de vocês aí, né? Vocês aí, meus inscritos, que me acompanham. Muito obrigado aí pelas mensagens de apoio, né? Desejando aí que o Ezequiel melhore, né? Desejando saúde pra Ezequiel. Muito obrigado aí, cada um de vocês. Os que estão chegando também. Muito obrigado. Sou grata demais pelo apoio de vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E quem não gostar também, gente. Deixa aí o não gostei de vocês, né? Que é a opinião de cada um, tá bom? Não vou ficar chateada, não. Muito obrigada. Fica com Deus. Tchau.